A segunda coisa que eu vou falar para vocês é a abordagem da flacidez. Bem, a flacidez, a gente sabe que o melhor remédio para ela é bioestimulador de colagem. E aí vem toda aquela coisa de qual bioestimulador, como usar, como não usar. E aí a gente vai realmente olhar pela idade desse paciente, né? É uma maneira que eu encontrei para facilitar para vocês. Então eu tenho um paciente jovem, né? Que tem uma queixa de flacidez nessa papada, que é muito difícil, mas pode acontecer. Eu vou usar um bioestimulador de colágeno injetável. Eu particularmente gosto muito do radieste para pescoço. E vou resolver isso aí. Quantas sessões, Camila? Uma, duas, três? Depende, depende como aquele organismo daquele paciente vai responder ao meu tratamento, tá? Eu vou fazer uma aplicação. Antes que vocês perguntem, eu faço a aplicação de 3 para 1, a diluição, e uso o cânula 22, tá? Para distribuição no pescoço e nessa região aqui, tá? Então, eu vou fazer a aplicação, eu vou aguardar 90 dias para reavaliação do meu paciente. Por que eu não faço a casa de 30 dias? Porque o meu paciente é jovem, tá? Ele tem colágeno, ele pode responder melhor. Além disso, se eu colocar muita hidroxapatita de cálcio, eu vou ganhar um aumento de volume, que é justamente o que eu não quero, tá? Então, eu não vou fazer várias sessões em curto espaço de tempo. Eu vou espaçar essas sessões, ok? Outra alternativa para um paciente jovem são os fios de PDO, tá? Então, eu posso usar fios lisos na região da papada, formando uma malha, tá? É assim, ó, como se fosse um jogo da velha, assim, mas uma malha, um aspecto de malha nesta região aqui. Outra opção ainda são os fios de PDO lisos colocados em toda a volta, em todo o contorno de mandíbula para tracionar esta pele. Eles não fazem tração, pois eles produzem um colágeno que vai acabar tracionando essa pele, esticando essa pele, tá? Isso num paciente jovem, tá? Num paciente de meia idade, para tratar a flacidez da papada, eu também, a minha escolha também, normalmente vai ser o bioestimulador de colágeno injetável, tá? E, normalmente, o Radiesse. Mas, nesse caso, eu já posso pensar num Sculptra, por exemplo, porque eu vou ter maior quantidade de líquido. Mas, ainda assim, eu gosto muito do Radiesse. E eu vou, com certeza, associar para esse paciente fios de PDO lisos na região da papada. Então, eu vou fazer o bioestimulador de colágeno, vou, mas eu vou intercalar, dali, 30 dias, uma aplicação de fios de PDO, tá? E, dali, mais um tantinho de tempo, uma nova aplicação de Radiesse. E, assim, eu vou, ok?